Pô, só um pônei aqui rapidinho. Pô, eu recebi um vídeo aqui, cara, onde o Maciel Cu de Mel aparece numa propaganda. Não é verdade? J de jeans, de jaleco, de jogos, de justiça, de juventude. Não é ele, né? Já é. Ele. É ele, ele. Ó, de orientação, objetivo e ocupação. Ó, de oficina, de online e de oportunidades. Caralho, cadê o cu, mano? Caralho. Ô, cu de mel, ô, cu de mel. O que é, cara? O que é que ele faz? Ô, cu de mel. Fala você, fala você. Fala pra mim, ó de quê, ó de quê? E de oficina, e de online, e de oportunidades. Tinha que falar com ele. Ele não conheceu a loura do banheiro não, ele estudava, velho, né? Opa, cara, tu ganhou dinheiro isso aqui? Ganhei. Diário de 300 reais. Caralho, muito bom, velho. Eu apareço de novo, mano? Apareço lá no final, empurrando. Que isso, eu não vi o final, mano. Tão importante quanto sonhar com o futuro, é poder acreditar nele. Pô. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Mano, sabe qual que é a pica? Esse M era a única coisa de verdade, tá ligado, no cenário. O resto era tudo falso, era a gente, um fundo verde, e o M eu empurrando o M. Mano, é porque o pessoal só falava assim, ó. Ah, isso aqui é propaganda de Espírito Santo. Então você tem que puxar o S, tá ligado? Aí eu, oportunidades, tá ligado? Tipo, você não podia falar oportunidades, porra. É que vai tomar no cu. Só isso, um abraço. Valeu, valeu. Valeu, muito obrigado. É inacreditável, irmão. É inacreditável que eu presencio aqui todos os dias.